Alto Oriental, piano por Abigail Caruso, violino por Degol, discos e canto por Orlando Caruso. Esta canção sentida, lá me deslobida, em linguagem de delírio, é o meu maravilhoso. Esta flora e o vestida, é amor na vida, a tua lenta, bela lenta, é cheira sempre o retorno. O que é isso? 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 O que é isso?